É já amanhã que acolhemos no nosso Salonobra a Conferência Simplex Urbanístico. Garanta já a sua participação e fica a conhecer as mais recentes mudanças nas leis e regulamentos urbanísticos em Portugal. Estão a terminar as inscrições para a formação certificada à arte de gerir o seu negócio. Esta formação irá decorrer nos próximos dias 6, 12 e 20 de junho, das 18h às 20h, aqui na AEB. Faça já a sua inscrição no nosso website. A participação é gratuita. No website AEB pode também consultar as nossas últimas ações de formação Emprego Mais Digital. Neste mês de junho arrancam as formações Gestão e Manipulação Avançada de Aplicações Informáticas, de Folha de Cálculo e Visualização de Dados, faça a sua inscrição. Em setembro vamos abrir novos cursos de aprendizagem de comunicação e serviço digital, cozinha e pastelaria e mecatrónica automóvel. Estes destinam-se aos jovens, até aos 24 anos de idade, que queiram concluir o seu 12º ano. Faça já a sua pré-inscrição. Eu sou Juliana Martins e este foi o Minuta AEB desta semana.